Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Quantas vezes não sentimos raiva de nós mesmos por termos um coração tão bom com quem não merece. E nos arrependemos de nossa bondade, da nossa docilidade, da nossa generosidade para com aqueles que simplesmente não estão nem aí. Acredito que a vida seja uma jornada de aprendizados. As experiências felizes se intercalam com aquelas que não são tão boas, mas são os infortúnios que nos lapidam e nos impulsionam a encontrar formas de estarmos em paz com o mundo e com nós mesmos. Aquele momento em que você percebe que cometeu uma grande e inesquecível burrada por ser um divisor de águas em sua vida. Um dos meus maiores anseios é encontrar equilíbrio e paz. Depois da fase de buscas, inseguranças, pressa e alguma impaciência, hoje eu quero mesmo é tranquilidade para o meu coração. Por isso reduzi a intensidade de muitas expectativas e estou me esforçando para não me magoar por aquilo que não posso controlar. Reciprocidade, amor, atenção, amizade, consideração, são coisas que não se cobram e por isso não se controlam também. O máximo que podemos fazer é nos resguardar. Não correr o risco de nos machucar, aprender a proteger a nossa vulnerabilidade, aprender a nos amar em primeiro lugar. Quantas vezes não sentimos raiva de nós mesmos por termos um coração tão bom com quem não merece e nos arrependemos de nossa bondade porque realmente a pessoa não está nem aí. Quantas vezes não sentimos que perdemos nosso tempo alimentando relações unilaterais, tentando ser gentis, atenciosos, amorosos com quem jamais se importou. Não se trata de endurecer o coração, de deixar de lado a doçura, a delicadeza, mas sim de aprendermos a separar o joio do trigo, de começarmos a ser mais afetuosos com nós mesmos e com isso aprendermos a distinguir o que deve ser valorizado do que tem a obrigação de ser ignorado. Muitas vezes a gente se engana, erra feio, investe tempo e atenção em alguém especial, na certeza de que em algum momento será retribuído. Fantasiamos desfechos dignos de contos de fadas e projetamos nossas ilusões em cima de pessoas tão diferentes de nós, romantizando atitudes, acreditando em inúmeras possibilidades irreais, quando tudo corre conforme o planejado, ótimo, porém, com alguma vivência e algumas quedas de cavalo, percebemos que a expectativa é prima e vanda a decepção. Mas ninguém está imune à desilusão. Simplesmente porque amar, ainda que seja um risco, continua sendo o maior combustível da vida. Não espere retribuição, não espere reciprocidade, não espere pagamento ou premiação por aquilo que você se dedicou de graça, porque quis. Faça o que quer fazer, porque isso lhe faz bem. Isso torna você uma pessoa melhor, isso acalma o seu coração ou livra você de remorsos, pelo menos. Não crie expectativas, nem espere ser reconhecido por sua bondade e generosidade. Tenha um coração bom. Sim, porque isso será bom para você, mas não porque deseja aplausos. Seja atencioso, cuidadoso, cuidadosa, afetuoso, mas também tome conta de você. O maior responsável por você é você mesmo. E por isso não se descuide da sua necessidade e das suas vontades. Tenha sempre em mente que você não precisa ser útil para ser amado, para ser amada. E quem o ama de verdade não está aí para a sua utilidade, para a sua serventia. Não está nem aí para isso, para o aproveitamento. E isso tem que ser o suficiente para você relaxar, deixar de ser tão exigente consigo mesmo ou almejar a perfeição. Isso tem que ser suficiente para você respeitar os seus limites. E finalmente, deixar para trás o que maltrata o seu coração. Bom dia para você. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti